1, 2, 3 mais uma vez 1, 2, 3, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os e os tem livramento hoje aqui fecha a bíblia mas não te escarta ela da mão que você já vai abrir em outro lugar eu só preciso da tua atenção rapidamente quando eu abro a bíblia em salmos de número 34, o verso 7 você está tendo a plena ciência aqui agora, que existe um anjo porque não está falando os anjos no plural, quando fala plural, refere-se mais de aqui não está falando apenas aqui não está falando uma legião, aqui não está falando os anjos no plural, está falando o anjo no cingo ou seja, tem um anjo que está 24 horas que os outros chamam anjo de guarda tem um anjo que está 24 horas ao lado de todos não tem uma exigência daqueles que o amam e amar a Deus não é dizer que ama porque a bíblia deixa bem clara filhinho, não amemos de palavra mas em atos e em verdade em outras palavras, em atitude livro de Isaías vai dizer Isaías oi o meu povo me ama com lá mas o coração está longe então eu posso falar que eu amo alguém que eu não amo e hoje a palavra amor banalizou eu digo que eu te amo para todo mundo acabei de conhecer agora te amo te amo, tá então o sentido do amor não está na palavra está na demonstração porque se amar é falar quem é mudo não ama porque não fala mas tem mundo que não fala que ama mas demonstra mais amor do que aquele que é a galera e fala toda hora que ama olha para o teu irmão e diga assim você só vai entender o verdadeiro amor quando você for mudo para o amor mudo para o amor é aquele que não vive falando o que fala toda hora mas na hora de demonstrar demonstra porque tem um montão que diz que te ama e quando tu precisou te bloqueou no whatsapp tem um montão que diz que te ama mas quando você precisou virou as costas para você tem um montão que diz que te ama mas no momento que tu pediu de oração ninguém orou por você tem um montão que diz que te ama mas no momento que caiu acabou de te afundar tem um montão que diz que te ama mas nunca fez nada para te ajudar então não ama mas tem um montão que nunca falou nada mas sempre está presente no momento que nós precisamos Deus está arrancando pessoas que falam demais e não fazem nada para colocar pessoas que não falam nada e fazem tudo